Seja bem-vindo você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral Hoje é dia 1º de agosto de 2019 e esse daqui é um Giro de Notícias Antes de mais nada, você sabe o que tem que fazer, apertar o like aqui embaixo, sempre tenho que lembrar vocês aqui Pra você manter aí o like maroto e tal, dar essa moral aqui no Giro de Notícias, beleza? Vambora pro vídeo Primeiro assunto de hoje é a venda de Leandro Espadaço, meio campista do Fluminense, jovem, 19 anos, garoto que só tinha jogado pela base do Fluminense Enfim, foi bastante noticiada aí essa venda e eu decidi gravar um vídeo aqui, como eu ontem não consegui gravar, né, por causa do jogo e etc Achei interessante trazer, ele foi vendido pro Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes O valor não foi divulgado em lugar nenhum ainda, divulgado oficialmente Porém o site Saudações Tricolores, que foi que até que antecipou um pouco a venda do garoto Eles colocaram em cerca de 2 milhões de reais por 70% dele Lembrando que o Fluminense tinha 100%, vendeu 70% e ficou com 30% ainda pra uma possível venda, enfim Ficou com 30% do jogador E aí, eu pude refletir bastante, né, porque como a notícia saiu ontem e eu só tô gravando hoje Eu pude refletir bastante sobre duas formas de se olhar essa venda aí, essa notícia Vamos pra primeira forma, que é uma forma totalmente criticável da diretoria Que é a forma de olhar que foi uma venda de um garoto de 19 anos, jovem, da base, que tava se destacando no sub-20 do Fluminense Essa é a forma criticável de se olhar Principalmente se a gente considerar que o grupo que está hoje aí há quase dois meses no comando do Fluminense É um grupo que chegou lá também batendo muito em atitudes do grupo anterior Que eram semelhantes a essa que eles estão tomando, né A venda de um garoto jovem que tava possivelmente, tinha nem estreado num profissional ainda Poderia virar um grande jogador e vendeu por um valor baixo, né, considerado bem baixo, 2 milhões de reais Não paga nenhuma folha salarial do Fluminense Pra um clube inexpressivo, de um mercado inexpressivo também, que é o mercado dos Emirados Árabes E esses 30% que a gente ficou dele, dificilmente vão render alguma coisa Porque dificilmente um jogador sai dos Emirados Árabes pra Europa por um valor interessante Então, assim, se fosse vendido pra um girona da vida, mas que fosse da terceira divisão da Espanha Faria mais sentido, nem sei se tem a terceira divisão da Espanha, mas enfim Faria mais sentido do que ficar com esses 30% do jogador que vai para os Emirados Árabes Porém, há uma outra forma de ver essa venda Que é de olhar um garoto que tinha 19 anos, quase fazendo 20, fazia 20 no início do ano que vem Que só foi se destacar um pouco agora no Sub-20 E que já foi observado por Abel Braga, por Marcelo Oliveira e por Fernando Diniz E nenhum dos três quis incorporá-lo no profissional Três observaram, puxaram outros jogadores da base, mas não puxaram os espadaços E essa forma de olhar é positiva pra diretoria porque foi uma forma do clube fazer um caixa de 2 milhões de reais Com um jogador que provavelmente ia ficar ali até 22, 23 anos Com o contrato com o Fluminense sendo renovado e ele praticamente sem jogar sendo emprestado Como foi o caso de Matheus Pato e muitos outros jogadores que o Fluminense ficou segurando E renovando o contrato com o próprio e emprestando pra Série B, pra Série C Até que chega com 23, 24 anos, rompe o contrato e não ganha nada Então assim, olhando por esse prisma foi uma boa venda Só que, pra torcida comprar o barulho, e aí fica uma dica especial aqui Quem sou eu pra dar uma dica, mas enfim, fica uma dica especial aqui pro presidente Pra comissão da diretoria ali do Fluminense Pra galera comprar a briga de vocês, comprar o barulho mesmo de vocês Seja transparente O principal, eu vi várias discussões em comentários de site, etc Que ali é uma maluquice toda e tal Mas o único ponto de consenso de quem tava defendendo e criticando era transparência A gente precisa saber quanto foi vendido oficialmente Quantos porcentos, se a gente ficou com porcentagem Por quanto foi vendido e não há desculpas pra isso não acontecer A nota oficial que foi divulgada do Fluminense é uma vergonha São três linhas ali, se muito, pra falar praticamente o que todo mundo já sabia E aí, ou seja, não traz informação nenhuma nova e não é transparente É óbvio que o presidente não pode chegar e falar Mas você é um jogador que não tinha tanta qualidade A gente não queria ficar enrolando com ele até 22, 23 anos pagando salário Então, a gente conseguiu o dinheiro que veio e a gente já fez a venda logo Óbvio que ele não vai falar isso Mas pode falar, era um garoto de 19 anos que tava com o contrato por terminar E a gente conseguiu 2 milhões A gente conseguiu 500 mil euros A gente conseguiu 600 mil euros numa venda pros Emirados Árabes Ainda segurou uma porcentagem pra de repente, futuramente, até trazer ele de volta E poder fazer uma venda Enfim, ele precisa falar isso E ele não fazer isso só vai reforçar o ponto de quem diz que ele é tão igual a quem ele tanto criticou Antes de passar pro próximo tema, Foot Fanatics O link tá aqui na descrição Os descontos estão aparecendo aqui do lado E você tem cupom de desconto, tem link na descrição Se você vai comprar alguma coisa, vai comprar chuteira, vai comprar tênis Vai comprar camisa de clube, vai comprar camisa do Fluminense Vai comprar qualquer tipo de coisa relacionada a futebol Vê lá na Foot Fanatics antes Porque tem desconto maroto Se você pode pagar com desconto Porque você vai pagar o preço inteiro, meu amigo Enfim, vai lá, dá essa moral aí, Foot Fanatics E a outra notícia aqui, pra gente fechar esse giro de notícias É sobre renovação de Johnny Gonzalez Segundo o repórter Paulo Brito, do NetFlu O Fluminense tá tentando a renovação com o jogador Porém, ele não tem empresário no Brasil Dificulta mais a negociação E também não aceitou a proposta de renovação salarial do Fluminense com o Johnny Importante dizer, o Fluminense pegou o Johnny Gonzalez Ele tava em viés de alta lá no Júnior de Barranquilha Trouxe ele pro Fluminense, mas tava no final de contrato, né Trouxe ele pro Fluminense e assinou só por um ano com ele Até o final do ano Acho difícil que ele também assinasse por dois ou três, né Ele queria uma entrada no mercado brasileiro Entrou, se destacou com a bola dele Jogando bem, carismático, a torcida gosta dele E ele tá em viés de alta E o salário que provavelmente um jogador hoje Como o Johnny Gonzalez No futebol brasileiro, de alto nível Num mercado como o Rio de Janeiro Ou São Paulo, né Que são os maiores mercados aí de futebol do Brasil Ele ganharia muito mais em outro clube Tendo a bola e tendo a mídia que ele tem hoje Ou seja, não dá pra crucificar Caso o cara não queira renovar no final do ano E vá pra algum outro clube brasileiro Importante dizer, esse fator aí De um possível desmonte pro ano que vem, etc Já vem sendo alardeado por mim aqui há bastante tempo No card aí durante esse vídeo Apareceu já vídeos que eu falo do contrato dos jogadores Que pertencem ao Fluminense E dos contratos de empréstimo até quando vão E se você for parar pra perceber Você vai ver que o time todo do Fluminense Desmonta no final do ano Muito também por causa de renovações mal feitas Ou então um número exagerado de jogadores Em que o Fluminense pegou emprestado Ou seja, o Fluminense não tá no momento Em que você, torcedor, e aí falando aqui com você Não se apegue tanto aos jogadores Até os que são da base e tal Dá pra você dar uma focada Mas não se apega tanto aos jogadores Porque o Fluminense tá num momento em que Não dá pra se apegar tanto E aí eu vou só lembrar aqui um negócio Olha a diferença de 2018 Do final de 2018 pra hoje Júlio César, três zagueiros Negum e Banhas e Natan Ribeiro Léo, Richard, Jackson, Sornosa E Ayrton Lucas e Everaldo Luciano Não ficou nenhum pra esse ano Você pode falar Mas nosso time hoje é muito melhor Talvez esse seja o seu pensamento Pro ano que vem também Enfim A dica é Não se apegue tanto a um jogador Porque os caras são profissionais E a gente é um mal pagador E que ainda paga pouco Não se esquece de se inscrever aqui no canal Aqui embaixo Fute Fanatic Também o link tá aparecendo Aqui embaixo na descrição Você vem aqui embaixo e clica Acabou Não dá mais pra poder fazer Responder a pesquisa Em breve vou trazer novidades aqui no canal também Principalmente isso aqui Relacionado a isso aqui Cenário Eu sei que vocês pediram muito Beleza Saudações tricolores Até a próxima Valeu Eu tô aqui me perguntando Por que você não assistiu Esses dois vídeos Que tão aqui no canto Aparecendo aqui agora Nessa tela final O vídeo aqui de cima Eu envio o mais recente Que eu fiz aqui pro canal E o vídeo de baixo É um vídeo que o YouTube Separou especialmente pra você Então vale a pena você conferir Muito obrigado Pela moral que vocês têm me dado Não se esquece do like aqui no vídeo Saudações tricolores Tchau 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 Tchau